Fala, pessoal! Sou o professor Tiago Costa, professor de Química da turma ITA do curso Poliédro, nas unidades de São José dos Campos e São Paulo. Tô aqui pra resolver com vocês a questão de número 15 da segunda fase do nosso simulado nacional. Bora? Essa questão 15, galera, é uma questão de reações inorgânicas. Assunto cativo da prova do ITA, né? O vestibular do ITA sempre acaba envolvendo, cobrando de vocês reações inorgânicas, mas eu optei aqui nessa questão Não, por falar de uma reação ou de um processo bastante conhecido, bastante importante. Então, é algo que pode muito bem cair no ITA, é algo que já caiu em anos anteriores, tanto no vestibular do IME quanto no vestibular do ITA, que são reações envolvendo o hidróxido de cálcio, ou que envolvem a cal, né? O óxido de cálcio. Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso. São reações importantes. Se você não conhecia, agora você vai conhecer e vai colocar lá no seu caderninho como reações muito importantes, reações que a gente precisa conhecer, inclusive, pra química descritiva. Simbora? Então, olha aí. A questão começa com um textinho do livro Química Inorgânica Não Tão Concisa, do Lee. As soluções aquosas de hidróxido de cálcio e hidróxido de bário são denominadas água de cal e água de barita, respectivamente. Elas são utilizadas pra detectar a presença de dióxido de carbono. Como que elas fazem isso? A água de barita é muito mais sensível ao teste, pois dá um resultado positivo mesmo quando apenas se expira sobre ela. Ao passo que com a água de cal, o ar expirado, ou outro gás, deve ser borbulhado na mesma. Percebeu? Então, vocês vão usar água de cal ou água de barita pra detectar a presença de CO2. O enunciado tá dizendo que a água de barita é mais sensível. Se você dá uma expirada em cima da água de barita, isso é suficiente pra dar resultado positivo no teste. Já na água de cal, você precisa borbulhar mesmo o CO2. Por exemplo, talvez você, com um canudo, colocar, fazer a borbulha ali de CO2 pra daí realmente a reação acontecer, o processo acontecer. Legal? Letra A. Explique o que acontece quando o dióxido de carbono é borbulhado na água de cal e na água de barita. Não é ou, é e. Então, explique. Explique como? Justificando com a apresentação de equações químicas. O enunciado tá bem fechadinho falando, pedindo pra você o que é pra fazer. Então, mostre as reações químicas que acontecem, que comprovem aí o que tá rolando com a água de cal e com a água de barita pra que você perceba se tem ou não CO2. Legal? Então, vamos lá. A letra A é muito direta. Você vai colocar as reações que acontecem. E as reações que acontecem são as seguintes. Você vai ter aqui o CaOH2, o hidróxido de cálcio em solução aquosa, né, que é a tal da água de cal e você vai ter a reação dele com o CO2 gasoso, ele sendo borbulhado. Galera, isso aqui vai dar origem ao carbonato de cálcio, CaCO3, e água. Legal? Tudo bem? Então, isso aqui é uma reação bastante clássica, que é uma reação de um óxido ácido com uma base. Óxido ácido com base vai dar origem a sal e água. Beleza? Então, uma reação bem tranquila, de certa forma. Uma daquelas reações bem conhecidas da gente. O grande lance é que o CaCO3, sólido, ele é insolúvel. E aí o que vai acontecer? No momento em que você reage a água de cal com o CO2, o CaCO3 vai se formar. E ele é um sólido esbranquiçado. E aí você vai ter a solução, né, essa solução aquosa ficando turva. Você vai começar a perceber um aspecto mais leitoso, vamos dizer assim. Vai ficar turva. Você não vai enxergar, você vai enxergar agora uma suspensão branca. Se você deixar lá por tempo suficientemente parado lá, você vai ver que o CaCO3 vai pro fundo, vai precipitar. Porque ele é praticamente insolúvel em água. Mas, logo que você coloque e borbulha o CO2, o que você vai perceber claramente é essa turbidez da solução. Porque você está formando um composto, um sal insolúvel em água. Mesma coisa pra água de barita. Você vai ter aqui o BAOH2, aquoso. E vai reagir com o CO2 gasoso. Isso vai dar origem, de novo, um óxido ácido reagindo com uma base. Vai dar origem a sal e água. O sal vai ser o carbonato de bário. O carbonato de bário, que também é um sal insolúvel. Inclusive, nós comentamos nas nossas aulas sobre o sulfato de bário e o carbonato de bário por conta de um acidente que aconteceu no Rio de Janeiro. se não me engano, foi logo depois de 2010, 2011, 2012, não sei direito, mas que envolve essas reações inorgânicas. Qualquer coisa, galera, já dá uma pesquisadinha em acidente com carbonato e sulfato de bário. Pra você ver as reações e saber de algo que já foi fonte de questão, de muitas questões de vestibular. Mas, tranquilo, carbonato de bário, mais água. Aqui vai acontecer a mesma coisa, pessoal. Assim que você borbulha CO2 ou que você expira CO2 em cima da solução de água de barita, o que você vai perceber é a formação de um sal insolúvel. Então, você vai ter aí uma turbidez da solução. Certo? A solução vai ficar esbranquiçada, toda ela, porque, na verdade, não vai mais ser uma solução, você vai ter uma suspensão de partículas sólidas que, se decantadas, se deixadas em repouso, elas vão acabar precipitando no final das contas. Isso era a letra A. Você escrever, dizer pra mim que as soluções vão ficar túrbidas e explicar por meio das equações. Tranquilo? Tudo bem? Ok. Letra B. Explique o que acontece ao se borbulhar excesso de dióxido de carbono na solução de água de cal. Pessoal, essa aqui é aquela do tipo ou sei ou não sei. E ela é importante de a gente saber, tá? É muito importante eu entender o que acontece aqui. Vou apagar, tá? A letra A. Pra gente pensar na letra B. Na letra B, vou repetir aqui o que está acontecendo. ele fala que você vai borbulhar excesso de CO2 na solução de água de cal. Então, borbulhou CO2, você já viu o que acontece. Forma o carbonato de cálcio, que é insolúvel. Só que se você continuar borbulhando excesso de CO2, vai acontecer a seguinte reação. Guarda essa, hein? Essa reação que vai acontecer agora é do carbonato que tinha sido formado anteriormente, sólido, reagindo com o CO2 que continua sendo borbulhado em excesso e reagindo com a água pra formar o bicarbonato de cálcio. Certo? Vai formar o bicarbonato de cálcio. Olha que louco. Se você continuar borbulhando CO2 em excesso, vai haver a reação com o carbonato de cálcio, que é exatamente essa e que vai formar o bicarbonato de cálcio. Qual é o grande lance? O bicarbonato de cálcio é solúvel em solução aquosa. O bicarbonato de cálcio é solúvel. Então, peraí, se você está trocando um sal que era insolúvel por um sal solúvel, o que você observa fisicamente na sua mistura que está lá. Você antes tinha uma mistura turva e quando você continuou borbulhando o CO2, ao formar o bicarbonato de cálcio, a solução vai diminuindo a sua turbidez. Ela vai se tornando mais transparente, mais cristalina, porque você está saindo de uma suspensão de partículas sólidas para uma solução aquosa de fato. Legal? Então, seria legal você explicar isso, explicar dessa forma que você vai formar um sal solúvel, o bicarbonato de cálcio, e ele é solúvel. Logo, você vai observar uma diminuição na turbidez da mistura. De boa? Essa era a letra B. Legal? Tranquilo. Então, guarda essa aí, hein? E a letra C, clássica também. apresente o processo industrial de produção da cal hidratada. Cal hidratada é o hidróxido de cálcio. Cal hidratada é o hidróxido de cálcio. A partir da pirólise do calcário. Quem é o calcário? A questão se torna um pouquinho mais difícil porque eu estou jogando informações aqui que você precisa já saber da química descritiva. Quem é a cal hidratada? O hidróxido de cálcio. Então, você quer produzir hidróxido de cálcio. C-A-O-H-2. Essa aqui é a famosa cal hidratada. Cal hidratada, cal virgem, é outra coisa. Mas a cal hidratada, a cal extinta, ela é exatamente o C-A-O-H-2. Daqui a pouco eu falo da outra cal. Cal virgem, cal viva. E nós temos aqui também a situação do ele falou pirólise do calcário. Ah, o calcário, que é o C-A-C-O-A-3. Importante a gente saber dessas substâncias aí, desses nomes diferentes delas. Então, vamos lá. Galera, eu quero descobrir como chegar na cal hidratada a partir do calcário. Quais são os dois passos para chegar no calcário? Primeiro, ele está falando da pirólise do calcário. Lembra que piros tem a ver com fogo, ignição, certo? Calor. E aí, lise, quebra. Pirólise nada mais é do que a reação de calcinação do calcário, que acontece nos fornos de cal. O que é a calcinação do calcário? É você pegar as pedras de calcário e fazer a decomposição por aquecimento. O CaCO3 sólido a altas temperaturas vai acabar se transformando no óxido de cálcio e liberando CO2. Reação muito conhecida, certo? Calcinação do CaCO3, pirólise do calcário. Legal? Agora, o CaO é justamente, estou aproveitando essa questão para relembrar vocês, o CaO é a chamada calviva ou calvirgem. Legal? Em contraste com a cal hidratada, cal extinta. Tranquilo? Simbora. Para fechar, agora você vai pegar o CaO, que é o óxido de cálcio. Como é que eu faço para sair do óxido de cálcio e chegar no hidróxido de cálcio? Essa a gente conhece. A reação que existe entre um óxido básico e a água. Um óxido básico, que é o caso do óxido de cálcio, reagindo com água dá uma base. Então, a segunda reação, vamos determinar aqui duas etapas do processo, etapa 1, etapa 2 vai ser o CaO com água virando o CaOH2 em solução aquosa ou ele mesmo sólido, tanto faz. Se você quiser até nem escrever os estados físicos, aqui nem tem tanta importância assim. Mas CaO mais H2O dando o hidróxido de cálcio. Acabou. Esse é o processo industrial de produção da cal hidratada a partir da pirólise do calcário e essa foi a nossa questão de número 15. Abordou com vocês a questão de formação de sais insolúveis e o fato da turbidez da solução. Abordou a formação de um sal solúvel a partir de um sal insolúvel, o que é bem legal. E a letra C, típica questão de química descritiva. Fechado? Espero ter ajudado, espero que tenham gostado. Valeu e até a próxima questão, galera.